O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, órgão vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, realizou nesta quarta-feira o seminário sobre o modelo de desenvolvimento e a Conferência Rio+, 20. O objetivo é debater as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável como forma de preparar a participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, 20. Superar a fome e as limitações de recursos naturais como a água e o petróleo, economizar energia e gerar emprego e renda, sem alterar o clima nem agredir o meio ambiente. Estes são alguns desafios na pauta da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, 20. A Rio+, 20 é vista hoje no governo federal como um assunto, como uma questão estratégica para o futuro não só do país, mas da ordem internacional como um todo. E sendo um assunto vinculado à questão do futuro não só do país, mas também do ambiente internacional, a SAI se insere nesse contexto, realizando algumas atividades voltadas a colaborar na formação da posição brasileira nesse evento. Especialistas, empresários, líderes sindicais, acadêmicos e autoridades de governo discutem novos temas que podem ser levados à Conferência Internacional no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, o CDES, Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, realizou o seminário para conhecer a experiência da Europa em conciliar industrialização e questões socioambientais. O debate europeu hoje quer exatamente fazer essa ponta entre como ter um crescimento mais verde, mas ao mesmo tempo com mais emprego e mais coesão social. E sobre isso nós temos experiências com sucesso em muitas regiões europeias. Além da realização de seminários como este, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República quer promover a participação da sociedade civil para sugerir propostas de desenvolvimento com sustentabilidade para a Conferência Rio Mais 20, que vai acontecer em junho de 2012. O que nós estamos aqui fazendo é discutindo o modelo de desenvolvimento sustentável e buscando construir no Conselho uma proposta específica da sociedade civil para a Conferência Rio Mais 20. E a sociedade civil que está no Conselho espera apresentar essa proposta à Presidência da República, buscando influenciar na posição que o Brasil vai apresentar na Rio Mais 20. Este momento aqui é um momento de diálogo com a comunidade europeia. Nós sabemos que a Rio Mais 20 é uma conferência internacional, então ela não tem que falar apenas de uma proposta de desenvolvimento sustentável para o Brasil, mas uma proposta, o Brasil tem que formular uma proposta que seja uma proposta resultado de uma consertação internacional sobre desenvolvimento sustentável. E o cidadão também pode contribuir com a proposta. É só acessar o link desenvolvimento sustentável, construção de uma proposta para a Rio Mais 20, disponível no portal da Secretaria de Assuntos Estratégicos na internet.